Vai, 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 vai O pai terminou, mas continua comendo O pai terminou, mas continua comendo Isso o que dá, a gente fica se vendo Isso o que dá, a gente fica se vendo Você senta forte, forte, perde mais e mais gemendo Mas depois que conta, você chora e perde o tempo É nesse momento que eu sempre me arrependo Com mim, bola, sentimento com mim E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada Eu tô botando na minha ex-namorada E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada Eu tô botando na minha ex-namorada O pai terminou, mas continua comendo Isso o que dá, a gente fica se vendo Isso o que dá, a gente fica se vendo Isso o que dá, a gente fica se vendo Você senta forte, forte, perde mais e mais gemendo Mas depois que conta, você chora e perde o tempo É nesse momento que eu sempre me arrependo Com o bis, é forda, né? Rola sentimento, com o bis, é forda, né? Rola sentimento Depois fica ligando, relembrando o velho Espindo com o bis, é forda, né? Rola sentimento, com o bis, é forda, né? Rola sentimento Depois fica ligando, relembrando o velho E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada Eu tô botando na minha ex-namorada BIS, é forda, né? Rola sentimento E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada E agora é só tacada, tacada, tacada Eu tô botando na minha ex-namorada Eu tô botando na minha ex-namorada